Estamos de volta e vamos a Buriticupu mostrar que a assistência técnica gerencial levou um produtor a multiplicar a produção de pimenta do reino. Desde que foi capacitado pelo Senar, o produtor rural Raimundo Nonato Silva, morador da comunidade Sexta Vicinal em Buriticupu, tem empreendido no cultivo e comercialização da pimenta do reino. Antes de iniciar neste ofício, o Buriticupuense trabalhou como diarista em propriedades das redondezas de onde mora. Quis experimentar o plantio, analisou o mercado e viu que era promissor o negócio, iniciando a plantação em seu próprio quintal há 13 anos com 50 pés de pimenta. A sua produção multiplicou e agora ele projeta uma safra para este ano de 5 mil quilos e já pensa em aumentar a sua produtividade para novos cultivos. Em uma área que acabou de adquirir, com investimentos resultante da venda do seu produto. Começou consorciando a pimenta do reino com a Jussara e agora tem planos para investir na plantação de moringa, em uma área preparada para o desenvolvimento de novas mudas. O meu plano era de ficar na estaca mesmo da madeira da maçaranduba e da uva, mas por não podermos mais utilizar e nem destruir as matas, eu achei por bem criar uma outra situação e ouvir que a moringa era o suficiente para mim trabalhar na estaca-viva. Então, primeiro eu quero dizer que ela é uma batata e o nutriente das folhas serve de adubo orgânico. Então, ela não vai maltratar a pimenta do reino e vai dar saúde sobre, vai economizar para mim adubo químico e vai fortalecer melhor, eu vou ajudar o meio ambiente e vou produzir a minha pimenta do reino na estaca-viva. Esse tuto-viva aqui, eu vou fazer uma poda dele aqui, como já está o formato. Ele vai criar a copa, a pimenta do reino vai criar a copa, depois vai nascer um broto, vai formar o pomar em cima e eu vou ter minha colheta aqui nesse tuto-vivo. Então, eu achei por bem formar o meu trabalho com a estaca-viva e proteger o meio ambiente. A pimenta do reino é um dos temperos mais populares do mundo. Usada em vários países, além de dar muito sabor e aromatizar os pratos, ela apresenta inúmeros benefícios para a saúde. Um dos principais é o auxílio na absorção dos nutrientes, que contém propriedades termogênicas. Isso faz com que ela seja associada a uma aceleração de metabolismo. Com o tipo Bragantina, o seu Raimundo tem a pimenta, a sua principal renda. Do seu trabalho, ele tira o sustento da sua família e deste projeto ele adquiriu mais um terreno onde vai implantar um maior número de pés. Ela é a minha principal renda. Ela é quem traz para mim a condição de lucro, a condição de compra de terreno. E hoje eu comecei a comprar mais terreno. Estou querendo ampliar mais e não vou parar, porque o meu prazer é de trabalhar, produzir e gerar renda para mim e para meus filhos. Assim como ele, outros produtores da comunidade cultivam a pimenta do reino. Toda a produção, segundo Raimundo Silva, vai para Tocantins, Goiânia e cidades maranhenses. A minha pimenta do reino vai para várias regiões do país. Vai para Goiânia, vai para Tocantins e a boa parte fica aqui no Maranhão. Já tenho meus clientes compradores certos. Não me preocupo, eu fico me ligando, procurando. Então, da pimenta do reino, a gente tem um custo muito alto, mas também ela dá um resultado para a gente, porque a gente só perde as folhas. Com referência de dedicação e esforço, ele agradece ao Senar pelo conhecimento adquirido através dos treinamentos de formação profissional rural, nos quais participou viveirista, hortaliças folhosas, avicultura e suinocultura. A minha produção aumentou mais com o conhecimento, com o treinamento que a gente fez pelo Senar. E eu só agradeço a Deus e o órgão e eu vejo que a gente vai produzir melhor. Então, para mim, eu estou muito feliz.